Este é o nosso último encontro Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Pra te ver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor